Fica maluca porque eu dou fuga Ela que gosta de uma aventura Meu 5 estrela é minha Mercedes Beat quer transar no meio da rua Tamo de um jeito bem diferente Artista afogado e filho da rua Gosta que o ouro bata na sua cara Mordendo o beijo que filha da anna Tá tendo um escante Vou jogar na planta Dai marroquino pra elas de monte Jack de mel ela fica avante Cresci com bandido mas eu amo funk Todo mal enviado a nós Deus derrube na selva de pedra Tá tudo três nós SP Inspiração pros menão lá da quebra Tá tudo três nós SP Inspiração pros menão lá da quebra Vida bandida Moscou se estrepa Cansei de dar pelé Pelas vielas Conheci o funk Só ganho em dólar Minha mãezinha rica Sofrimento foi embora Vida bandida Moscou se estrepa Cansei de dar pelé Pelas vielas Conheci o funk Só ganho em dólar Minha mãezinha rica Sofrimento foi embora Fica maluca porque eu dou fuga Ela que gosta de uma aventura Meu cinco estrela é minha Mercedes Beat quer transar no meio da rua Tamo de um jeito bem diferente Artista afogado e filho da rua Gosta que o ouro bata na sua cara Mordendo o beijo que filha da anna Tá tendo um escante Vou jogar na plant Dai marroquino pra elas de monte Jack de mel ela fica avante Cresci com bandido mas eu amo funk Todo mal enviado a nós Deus derrube na selva de pedra Tá tudo três nós SP Inspiração pros menão lá da quebra Tá tudo três nós SP Inspiração pros menão lá da quebra Vida bandida Moscou se estrepa Cansei de dar pelé Pelas vielas Conheci o funk Só ganho em dólar Minha mãezinha rica Sofrimento foi embora Vida bandida Moscou se estrepa Cansei de dar pelé Pelas vielas Conheci o funk Só ganho em dólar Minha mãezinha rica Sofrimento foi embora Comheci ou não Nunco Meu irmão Só ganho em dólar